Oh, aí está você! Ai, meu cheddar, Roger! Foi você mesmo que desenhou? Fantástico! Vamos, Sam! Você tá me deixando encabulado! Oh, eu gostaria de desenhar assim também! Oh, lá, lá! Isso me parece mais um esboço! Ah, o quê? Sam, você disse alguma coisa? Eu estou dizendo que você desenha bem! Talvez apenas um tanto duro! Olha estão as linhas suaves! Brilhante, mas cores suaves! Não há nada aqui que eu possa amar! Então você quer cores e linhas suaves! Vou provar pra você que posso desenhar qualquer coisa! Mesmo alguma fofura doce! Oh, por que você está parado aí? Vá, vá, siga ele! Ah, estou a caminho! Certo, o que será? O sol, o arco-íris, algumas nuvens... Oh, olá, amigos! Vocês já estão aqui! Estou com tudo pronto! Aqui está um papel mais grosso pra você, Roger! Obrigado, Sam! Você já pensou no que vai desenhar? Ou devo te ajudar com isso também? Sei que você é um grande gerador de ideias, Sam! Mas acho que posso lidar com isso sozinho! Ora, ora! Oh, você me assustou! Arco-íris e unicórnios, ah? Nada muito fora do comum, estou certo? Como sempre, você está com pressa! Teremos aqui apenas um macacão de unicórnio! Um, dois, três! Veja com seus próprios olhos! Quê? Ah, acho que meus óculos me embaçaram! Ah, você desenhou crianças fofas de macacão nas nuvens! E também um arco-íris! Na verdade, não apenas um! Oh, meu cheddar! Nos deem o joinha se vocês também gostaram dessa ideia! Aham, o Roger saiu! Agora é minha chance! Só tenho que deixar minha marca nessa obra magnífica! Ops! Então, encontrei a caneta... E o que é isso? Samy, você desenhou isso? Eu só queria mesmo ser necessário, Roger! E você está só trabalhando sozinho! É claro que eu preciso de você! Vou te mostrar uma coisa! Abra a cadabra! Tadá! Aí está! Só não fique triste! Oh, meu precioso! Enquanto o Samy está ocupado, vamos terminar a primeira etapa do nosso trabalho! E vamos começar a colorir! Vamos começar a delinear tudo a partir deste canto! Roger, você não acha que um arco-íris deve ter sete cores? Aquela coisa de vermelho lá vai violeta! Você sabe! Você tem razão! Mas e se for o mundo de um conto de fadas com arco-íris de seis cores? Talvez seja até mesmo um sonho de um desses bebês, né? Um sonho, você diz? Eu amo tirar uma soneca depois de um lanche gostoso! Ah, estarei aqui na nuvem! Ah, me acorde quando terminar de contornar! Como quiser! Eu não me importo em trabalhar um pouco em silêncio! Sam, está na hora de acordar! Ah, ah, o quê? Eu não tô dormindo! Você já terminou? Ah, o que é isso? Deixa eu te ajudar! Ufa! Obrigado! Agora confira! O que você acha de tudo isso? Ai, meu cheddar! Ficou excelente! Agora precisamos colorir! Não sabia que eu tinha preparado um concorrente digno no desenho! Ah, sim! Sim, com cuidado! Calma! Agora abaixando! Iupi! Ha-ha! Ha-ha! Tivemos uma ótima pausa, amigo! Mas agora é hora de trabalhar! Bum! Ha-ha-ha! Ok, vamos ver! Ah, esses lápis aquarelados pintam muito suavemente! Maravilha! Você disse aquarelados? Precisamos usar água? Podemos trabalhar com eles da maneira convencional! Veja que cores brilhantes! Roger, não me deixe confuso! Ha-ha! Certo! Você me convenceu! Nós vamos trabalhar com água! Assim misturamos as cores e fazemos transições! Minha moça, Roger! Seu desenho até parece uma obra de arte! Gostaria de saber por que tem tanta surpresa na sua voz! Você não confia em mim? Ah, claro que não! Ninguém esperava um resultado como esse! Pronto, já chega! Sai pra lá! Ah, posso tentar pintar com essa técnica? Claro, Sammy! Pergulhe um pincel na água e tente trabalhar a cor aqui! É pra já! Então, assim... Ah, só um pouco mais... Oh, isso é ótimo, Lash! Que tal colorir um dos bebês do cenário? Você tá falando sério? E posso escolher as cores? Então, eu escolho... Essa! Tudo feito! E ainda deixei essa gatinha mais fofa com as bochechas rosadas como as minhas! Ótimo trabalho, amigo! Agora me deixe trabalhar mais um pouco! A propósito, aqui é importante não exagerar na água! Para que a cor não escorra para fora do contorno! Mas ainda assim, dessa forma você pode deixar qualquer desenho muito bonito, certo? Uh! Talvez eu devia ter desenhado algo menor! Em caso de mãos cansadas que não mais conseguem corpazer, a magia te dá poder! Uau! Isso é o que eu chamo de mágica! Obrigado, ó grande Mago Slime! Este me lembra o Coelhinho da Páscoa! Sim! E ele também parece ter enxido suas bochechas gordinhas com ar e agora está soprando! Você quer dizer assim? Estou bem! Seve seus truques engraçados! É! A propósito, Sam, você me lembrou que também tem um pouco de magia! Opa! Tcharam! Excelente! Feito! Diga que terminamos, Rog! Monsieur Magnifique te ensinou alguma coisa? O quê? Temos que trabalhar o fundo, os detalhes... Não usamos os marcadores ainda e... Sim, sim, entendi! Então continue trabalhando pela mussarela! Como ele conhece o Magnifique! Ora, ora, vejamos! Amarelo e laranja? Não! Verde e marrom? Bom... Logicamente que não! O que você está fazendo, Rog? Quero fazer o fundo muito mais do que bonito! Quero um degradê! Mas que cor escolher? Ele ainda está pensando! Não tem nada mais fofo que rosa! Vamos lá, tenta isso! Se você diz! Confio plenamente em você, amigo! Vamos! Caso alguém não saiba, degradê é uma transição suave de uma cor para outra! E daí para a próxima? E para a seguinte? Então pode ter quantas cores você quiser! Começamos com rosa, vamos terminar com azul e misturar tudo no meio! Eu gosto do jeito que você está pensando, Rog! Aprovado! E mais um pouco! Simples assim! Algumas pinceladas e pronto! O que você acha, Semi? Fiz um bom trabalho! Deixa eu dar uma olhada mais de perto! Aham! Gostei do resultado, no geral! Mas em alguns lugares a imagem está difusa! Isso é fácil de consertar! Sério? Como? Com marcadores, é claro! Vamos pegar a cor que queremos! É só acrescentar um pouco de brilho, sombras, acentuar alguns detalhes... Então, em geral, faremos isso! Oh, eu amo o que estamos fazendo! Por favor, dêem um joinha se vocês concordam! E não deixem de se inscrever! Deixe o canal maravilhoso e interessante! O quê? E se você não tiver marcadores em mãos, pode fazer o mesmo com os lápis aquarela! E eu trouxe mais outra coisa! Vamos nessa! Rápido! Sai pra lá, Roger! Isso! Só mais um pouquinho! Perfeito! Semi, foi um ótimo toque final! Bom trabalho! Ué, obrigado! Agora vamos dar uma boa olhada no que temos! Vamos lá! Então, está tudo certo, Roge? Quanto tempo mais eu tenho que ficar assim? Me dê mais alguns segundos e tente ficar paradinho. Ah, sei, sei. Oh, esses artistas são tão exigentes. E seu retrato está pronto. O que você me diz? O quê? Roger, é isso que você chama de retrato. Por que eu tenho um laço na cabeça? Bem, acho que está bonito. Na verdade, sou um artista. Esta é a minha abordagem. Roger, você me enganou. Você tem que redesenhar. Não, não. Tenho mais coisas para fazer. Obrigado por ficar conosco hoje, amigos. Se cuidem. Ah, o quê? Ei, espere! Oh, tchau a todos e até o próximo episódio. Roger! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.